E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso GrauCast com mais um convidado muito especial, que é o Iago Moraes. Seja muito bem-vindo, Iago, que vai contar um pouquinho pra gente dessa história louca aí, que a gente tem muita curiosidade, muita ideia, muitas perguntas pra fazer pra você. Mas, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso canal, que ele possa te agregar bastante, que você possa agregar bastante pra gente também e sinta-se à vontade pra fazer o que você achar de interessante pra nós. Legal, muito obrigado pelo convite. Eu aceitei prontamente, achei muito importante comparecer. E assim, sou coordenador de engenharia aqui na Graal. Já são 12 anos dessa trajetória. Hoje eu tenho 31 anos, comecei com 19. Então, tenho muita trajetória aqui dentro da empresa. E recentemente também, como você já disse, um canal no YouTube, mas não é a minha fonte de renda, não é o meu objetivo principal, mas foi uma forma aí de eu ajudar a minha família na trajetória deles. E assim, dei continuidade e vamos ver até onde vai, né? Bora lá. Se você quiser começar, então, contando um pouquinho pra gente também. Como você colocou, você era bem novinho, né? Já saiu da faculdade e já veio pra Graal. Como é que foi isso aí? Exato. A minha história é bem longa pra Graal. Bom, os pontos mais importantes. Comecei a minha trajetória na engenharia cursando a faculdade. escolhi o curso por paixão, por amor, por gostar da área. Já tinha meio que um contato ali por conta do meu pai, que trabalhava em obra. Eu acho que é meio que a história de muita gente que está na engenharia. se você for consultar nas entrevistas que a gente faz de emprego, buscando estagiários e tudo mais, sempre tem alguém por trás, assim, da família, com contato com a obra. Então, por isso que eles ingressam e a minha não foi diferente. Desculpa. Foram dois anos cursando. Eu já trabalhava, na época, em outro setor. E buscando, buscando oportunidades que não é fácil, é difícil você encontrar. E no segundo ano da faculdade, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Graal. E é legal contar essa história. Inclusive, o diretor, na época que me entrevistou, a Graal estava no seu início de trajetória. E ele sempre gosta de contar essa história e eu conto para muita gente, porque, assim, é uma forma de incentivar e mostrar para as pessoas que é possível e que tudo tem o seu propósito. Legal. Quando eu comecei na Graal, antes de eu começar na Graal, eu mandava diversos currículos, fiz muitas entrevistas e eu enviei um currículo para uma empresa que estava anunciando uma vaga, só que era uma empresa confidencial. Eu não sabia, eu sabia. A única informação que eu tinha é que era próximo da minha casa, na região onde eu morava. E eu cortando o cabelo, certo dia, um amigo meu que também estava cursando, ele cortava o cabelo e cursava engenharia também, ele me perguntou como é que estava, como que... se eu estava conseguindo muitas entrevistas, que ele também estava procurando. E eu comentei com ele, falei assim, poxa cara, está difícil, mas eu sei que é assim mesmo, vou continuar a minha luta. Eu abri mão... É, eu abri mão do meu outro trabalho para me dedicar a essa busca. E aí eu comentei com ele, cara, eu mandei o currículo para uma empresa faz uns dois meses e... só que ela não me chamou. Poxa cara, poderia me chamar, era uma empresa aqui perto, que estava com uma obra perto de casa, só que eu não sei qual é a empresa. Se eu soubesse, eu batia lá na porta, porque eu tenho certeza que eu conseguiria. Já tinha inscrição da vaga, certinho? Já tinha estágio e tudo mais. Eu falei assim, mas vamos ver no que dá. Mas já faz dois meses, eu acho que não vão me chamar, mas vão. Eles estavam precisando, então eu penso, dois meses precisando, já contratou alguém. Por incrível que pareça, meu telefone tocou na hora. Gente... E na época, procurando um emprego, eu tinha que atender todas as ligações. Então eu falei, pera aí que eu preciso atender. E quando eu atendi, falei... Poxa, Iago, tudo bem e tal? Tem não sei o que hoje por aqui, você está procurando vaga ainda e tal? Eu falei, não, estou sim. Então, a gente está aqui em tal região, em tal lugar, você pode comparecer aqui amanhã? Vou te mandar por e-mail, o contato, o endereço e tal. Então eu falei, não posso. Meio abismado, fiquei branco na hora, né? Aí ele, o que foi? Eu falei, cara... A pressão até caiu. Não, para. Eu falei, não, pera aí. Ele falou, o que foi, cara? Eu falei, meu... Eu tinha acabado de falar, eu estava falando com ele. Eu falei assim, essa empresa que eu acabei de te falar, eles acabaram de me ligar. Aí ele falou, cara, então a vaga é sua. Agora vai. Aí ele falou, porque é muita coincidência, a vaga é sua. Aí eu, 19 anos, eu falei, não está bom. Fui lá no dia, no dia seguinte, apareci lá e fiz a entrevista. Não tinha experiência na área ainda, eu trabalhava em outro setor, mas eu tinha outras experiências que poderiam agregar. Porque assim, o estágio, a gente entende que é uma... Hoje, na posição que eu estou, é uma vaga que não necessita de experiência. Pelo contrário, é uma pessoa sem experiência onde a gente tem que ensinar. O estagiário, ele tem que ter isso na cabeça, que ele está ali para aprender e o que ele conseguir absorver. Então, e a gente como hoje, eu como coordenador, minha equipe, os engenheiros, eles sabem que eles têm que ensinar a formar o profissional ali. Isso é bom para a gente, bom para o profissional, bom para a gente, que conforme vai aumentando a demanda, a gente tem esses profissionais formados. Fiz a entrevista, e na entrevista, eu falo, é uma coisa de Deus, eu falo que foi Deus, desde a ligação. Eu fiz o teste, fiz a entrevista, não tinha experiência, mas contei a minha experiência profissional, o que eu já fazia, o que eu passei. E isso agrega muito. Então, muitas vezes as pessoas vão em uma entrevista de emprego e não tem experiência naquela área. Acontece muito, não tem experiência. E a pessoa trava, porque não quer falar, ah não, não tem experiência e tal. Mas alguma experiência a pessoa tem, alguma coisa a pessoa já fez. E isso é muito importante para quem está, o entrevistador, saber o que a pessoa já fez, mesmo que não seja naquela área que ela vai atuar. Para saber se já teve contato com cliente, já teve contato com fornecedor, já foi atendimento ao público, algum setor administrativo. Porque a gente precisa verificar algumas competências para que ela vá. Então, eu contei toda a minha trajetória nessa entrevista até lá. Que apesar de eu ter 19 anos, eu já trabalhava desde os meus 15 anos no mercado. Tu já estava no mercado. Já estava no mercado em outra área. Trabalhava numa libraria. Caramba. Então, cara, foi também... Os meus 15 e aos 19 eu trabalhei numa libraria. Tive grandes oportunidades de ler muita coisa. E no final da entrevista, eu tinha um teste para ser feito. Foi me passado um teste. Era um computador com testes de raciocínio lógicos. Eu falei, poxa, caramba, será que eu fui tão bem até agora? Será que eu vou... Ficar no teste. Será que esses testes são focados na engenharia? Eu não sei se eu estou preparado ou não estou. Bota uma medida. Sentei na mesa. Sim. É porque era uma oportunidade, né? Sentei na mesa. Quando eu abri o teste, ficou um entrevistador do diretor de um lado, um engenheiro da obra do outro. Quando eu abri, era um teste de raciocínio lógico com várias perguntas. Só que na época, eu... Nessa espera que eu fala... Eu esperei, né? Não perdi tempo. Fiquei esperando. Porque é diferente. Esperar de perder tempo. Sem objetivo, né? Fiquei esperando. Estava ali me preparando. Eu ficava em casa com a minha esposa, que na época namorada, né? Desde os... Eu sou bem distente. Então, desde os 15 anos, né? Já estava. Eu namorava e com essa mesma pessoa eu me casei. Já são mais de 16 anos juntos. Legal. Ela acompanhou todas as características. Acompanhou desde a escola. Me ajudou na faculdade. Ficou uma excelente pessoa. Eu falo que é uma conquista nossa, não é só minha. Eu sempre deixo isso claro. Então, nesse tempo de procura de emprego e tal, a gente ficava... Eu ficava em casa fazendo vários testes de raciocínio lógico num site que eu nem sei se existe mais. Chamava rachacuca. Não sei se existe ainda. Existe. Olha, eu abandonei ele. Ele me ajudou muito e abandonei. Mas, enfim. Era o rachacuca. E eu ficava junto com ela fazendo diversos testes de raciocínio lógico. Pra deixar a mente bem ativa. Preparada, né? Preparada. Eu fui respondendo porque era exatamente o teste que eu sempre fazia. A sequência... Não, era igual. Era a sequência do teste. A sequência. E aí eu comecei a responder muito rápido. E aparecendo, já respondendo e tal. E aí eu percebi que os entrevistadores ficaram meio que... Impressionados. Impressionados. Só que... Aí na minha cabeça. Eu aqui. Respondendo, respondendo, respondendo. Porque eu falei assim... Ah, deve ter comparativo de tempo de resposta. Então eu vou responder tudo e tal, tal, tal. Só que era cerca de 30, 40 perguntas. E eu respondendo muito rápido, muito rápido. E acertando tudo porque eu sabia que estava certo. Só que eu percebi que eles ficaram meio abismados. Assim, um olhando pro outro e tal. Aqui no seu campo de visão, né. Aí eu falei... Parei um pouco. Falei, meu. Será que eu estou deixando transparecer? Que eu já sei tudo. É. Falei, mas era o objetivo. Eu sabia. Só que... Na época. Fiquei meio acessado. Aí eu parei. Respirei um pouco. Comecei a responder meio devagar. Estratégico. Já foi. E aí eu estava chegando no final. Eu sabia que eu não tinha errado nenhuma. Até ali. Aí eu parei. Falei assim... Eu vou errar uma. Pelo para equilibrar. Eu falei... Não. Eu vou errar uma. Uma pergunta. Eu falei... Eu não ia errar mais. Eu não posso deixar escapar o seu tempo. Eu vou errar só uma. Só para falar que... Dá uma climaada, senão... É. É. E aí eu fui lá. Parei. E errei uma. E aí eu vi que o clima ficou mais tranquilo. Aí eu fui lá e finalizei o teste. E acabou a entrevista. Me agradeceram pela entrevista. Falaram... Vou te ligar. É prática do mercado. Muito obrigado. Tem mais algumas entrevistas. Vou te ligar. Dá um retorno depois. E fui para casa. Era uma sexta-feira. De tarde. E aí eu cheguei em casa. O pessoal me aguardando lá. Na porta de casa e tal. Eu morava numa rua bem tranquila. Sem saída. Então os vizinhos. Uns amigos. Familiais. Ficavam na porta de casa. Eu cheguei. Poxa. E aí? Que que deu? E tal. Só que eu tinha passado por tantas entrevistas. Já. E não tinha. Nunca ninguém tinha me dado um retorno. Que... Não vou falar que eu desanimei. Mas eu desacreditei um pouco. Porque pra mim assim... Você baixou a expectativa. É. Pra mim era... Meu. É você. Tá aqui. Volta amanhã pra começar a trabalhar. E não foi isso que aconteceu. Assim como todas as outras. Eu cheguei em casa. Mais uma vez. E aí? E tal. Uns amigos meus. Poxa. Como é que foi? Falei. Cara. Eu acho que eu fui bem. Mas eu não tenho experiência. Eu contei um pouco da minha vida. Do que eu já fiz. Do que eu faço. Só que meu. Mais uma vez. Esse negócio de... Eu vou te dar um retorno. Se a vaga for sua. Eu te ligo. Aí eu falei. Você tinha uma firmeza, né? Ah. Não vou... Não vou criar expectativas dessa vez. Vou ter o pé no chão. Assim que eu falei. O telefone tocou de novo. Ai gente. E eu já sabia o número. Eu falei. Aí eu olhei. Mostrei. Eu falei. Eles estão me ligando. Minha mãe atende que... Eu atendi. Aí eu falei. Ó. O entrevistado que... O outro candidato que ia vir. Ele... Faltou. E... E a gente selecionou você. Você... Eu já pensado... Entre... Entre os avaliados aqui e tal. A gente gostou de você e tal. Você ficou... Começar na segunda-feira. Tenho. Cara, eu comecei. Na segunda-feira eu já comecei. É... É... E passou um tempo. Fui... É... Ganhando confiança. Fui... Aprendendo cada vez mais. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre essa entrevista. E eu falei a verdade. Falei. Poxa. A entrevista foi assim. Foi assado. Me chamaram. Eles me contaram porque que demoraram pra... Pra me chamar. A... Eles me contaram que quando anunciaram a vaga eles contrataram uma pessoa. Pra essa vaga. Por isso que ficaram dois meses sem me chamar. Só que essa pessoa não deu certo. E aí... Quando eles... Eles iam abrir um novo processo seletivo. Lembraram. Falou. E aquele currículo que a gente recebeu. Chama ele pra gente conversar. Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. É impressionante. É coisa de outro... De outro mundo. E aí eles me ligaram. E aí eu falei. Eu contei. Eu falei assim. Cara, eu acho que eu vou contar. Porque... Eu entendo que não foi sorte. Muita gente fala. Poxa, você teve muita sorte. Mas não é sorte. Eu entendo que foi a oportunidade e eu tava preparado. Exatamente. Eu tava preparado. Então você tem... Nem sabia que você tava se preparando pra aquilo especificamente. Mas você tava. Preparado. Tava preparado pelo que der e vier. Essa é literalmente a palavra. Pelo que der e vier. Então eu contei. Aí... Eles falaram assim. Meu, eu não acredito que você fez isso. Poxa, eu sabia que tinha alguma coisa. Beleza. Aí eles me contaram. Você... É... Foi o... O... Candidato. É... Dos candidatos. A média das perguntas lá do teste era muito baixa. Porque era um teste difícil. Com muitas pegadinhas. Então era uma média muito baixa. Só que você começou a acertar tudo e muito rápido. E a gente ficou abismado e tal. E de repente você arrumou. Aí ficou beleza. Mas eu sabia que tinha alguma coisa. E como você foi muito esperto. Aí eu tava preparado. Foi exatamente esse teste. Então pra você ver que foi uma coisa de Deus. Tinha que ser. Isso. E aí eu iniciei essa minha trajetória como estagiário. Isso em 2012. Então eu ainda tinha 3 anos pra cursar a faculdade. Mas você cresceu junto com o Graal, né? Junto com o Graal. O Graal tem seus um pouco mais de 18 anos. Então desses 18 anos, 12 anos. 19 anos, né? 12 anos eu estou aqui junto com eles. E então assim, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é a Graal que proporcionou isso. Então eu sou muito grato. Eu acho que todas as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho. Ou tocando a sua própria empresa. Ou assim como eu, trabalhando com uma organização. Deve ser grata. Deve honrar os seus compromissos. Eu acho que principalmente isso que você falou. Acho que o que mais pegou foi essa parte mesmo de você estar preparado ali. Você não sabe direito pra quê. Mas você já tem um objetivo. Eu já tinha. Entendeu? Você falou, ah, eu não estava perdendo tempo. Eu estava esperando. Realmente, cara. Meu, você não estava mesmo perdendo tempo. Você estava se preparando pra uma coisa muito maior que vinha, né? Exato. Eu não sabia. Você nem imagina a dimensão. Então eu me preparei da maneira que eu pude. E esperar. É esperar sem perder tempo. Tem gente que fica esperando e não faz nada. Então, é aí onde eu falo. Isso é perder tempo. Então, às vezes você está na luta. Você está em busca. Mas, nesse período, faça alguma coisa pra agregar. Que você não sabe quando a oportunidade vai aparecer. Entendeu? Então, eu me preparei. Eu estava me preparando. A oportunidade apareceu. Eu falo que foi Deus que colocou. Deus falou assim, é você. Vai estar aqui mesmo. Então... Vai ser decidido. Vai ser decidido. E por incrível que pareça. Eu comentei aqui. Eu tinha feito diversas entrevistas. Muitas entrevistas. Sei lá. Nenhum. Seis, sete. E ninguém tinha me chamado. E isso já num período de seis meses. Quando eu consegui o trabalho. Como estagiário na Graal. Na semana seguinte. Eles começaram a me ligar. Todos me ligaram. Olha. Você ainda está procurando? E tal. E assim. E eu mesmo respondendo. Eu consegui e tal. Eles ainda me ofereceram. Eu falei. Não. Então eu cubro a sua bolsa auxílio. Eu cubro o seu salário. Só que. Por conta de todo o contexto. Não tinha nem... Poxa. Uma ligação. Uma conversa que eu estava no cabeleireiro. O teste. Eu falei. Não. Tem que ser aqui. Eu acho que é aqui. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Mas eu acho que essa questão de oportunidade. Não sei se linkaria para você ou não. Mas assim. Na nossa cabeça aqui. Fazendo um... Tentando linkar com essa história do YouTube. Porque para a gente foi muito curioso. Quando a gente descobriu que você tinha um canal. Lá. Com o seu irmão. Com o seu pai. Não é? Porque a gente falou assim. Gente. Imagina que delícia. Você está ali fazendo uma coisa que você gosta. E aí você tem a oportunidade de dividir isso com outras pessoas. E dá certo ali. De as pessoas visualizarem. As pessoas gostarem. As pessoas comentarem ali sobre tal. E é uma coisa que pareceu fluida. Não sei se vocês tiveram um percurso muito grande até chegar no canal. Porque a nossa sensação que a gente de fora vende. A gente fala. Que delícia. Eles estão ali sentados comentando um jogo de futebol que eles gostam. Ou alguma coisa deu errado. Mas assim. Estão sendo eles. E estão fluindo ali. Essa sensação que você teve de oportunidade também. Ou não. Vocês tiveram um percurso muito grande para chegar lá. No canal. É. Não. Foi bem rápido. Assim. Não somos um canal de sucesso. E assim. Tem números bons. Tem números bons. Então. Você fala. No Youtube. Tem um canal com mais de 130 mil. Outro com 30 mil. Outro com 14 mil. E somos uma figura no meio futebolístico ali. De reações. Que nada mais é. Nós assistimos. Assistindo jogos. Gravando a nossa reação. Nosso momento. Familiar. E passando. Para a galera. Partiu do meu irmão. Essa ideia. É. Na época. Ele. Estava um pouco sem saber o fazer. Ele também cursou engenharia. Estava cursando engenharia. Mas não teve muitas oportunidades. E. E. Meio que. Estava. Passando por um momento. Uma indecisão. Um momento difícil. Sem saber. O que ia dar certo ou não. Surgiu a ideia. Para ele. De fazer. Esse canal. Porque. Ele já tinha visto alguns outros. No mesmo estilo. No mesmo estilo. Eram poucos. Muito poucos. Ela dava para contar nos dedos. E aí. Ele falou. Cara. Eu vou fazer. E tal. Desde o começo. Era você. Era ele. Ele queria. E tal. E aí. Minha mãe ajudou ele. Comprou algumas coisas lá. Para ele começar. Ele começou gravando. Depois chamou meu pai. Para gravar com ele. Porque sozinho. Ele era um iniciante. Era muito difícil. É. E vocês assistem só o jogo do time de vocês ou não? Não. Hoje não. Hoje é futebol em si. Nossa. O canal tem uma identidade com o time. Nosso do coração. Com o São Paulo. E. Mas. Como se expandiu. A gente. Traz reações do futebol. Do. Do que está no momento. Em evidência. Enfim. E aí. O negócio estava. Bem devagarzinho. Quem. Inicia. Isso no YouTube. Sabe. O quão é difícil. Você conseguir inscritos. Conseguir visualizações. Monetizar o canal. É muito difícil. Tem gente que fica. Um. Dois. Três anos. Muitos anos. Para conseguir isso. E isso. Nos primeiros meses. Eu vi eles ali. Na luta e tal. Eu falei assim. Cara. Eu acho que. Eu. Eu. Tenho uma coisa comigo. Que assim. Eu. 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 Acredito muito. Nas coisas. E. Eu penso muito. Positivo. Eu falo. Vamos fazer. Vamos que vai dar certo. É isso. E eles começaram. A gente. Ela. Eu falendo. Eu. Ainda. Eu. 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 Engenharia, meu foco é a coordenação de obras, é o que eu sou, é o que eu faço. É a minha vida, eu até brinco com as pessoas, engenharia é a minha vida, o que eu faço é a minha vida, eu não sei fazer nenhuma outra coisa a não ser isso. Se eu perder isso um dia, eu não sei nem se eu consigo vender uma bala, entendeu? Que longo que você toca. Eu vou começar do zero, se eu não conseguir. Então, eu trabalho para que isso não aconteça. Então, o canal fica meio que um hobby ali. É um hobby, porque assim, não demanda meu tempo. Eu vou assistir, de qualquer maneira, eu gosto de assistir futebol, eu gosto de assistir ali com meu pai, com meu irmão. Então, é uma coisa que eu já faço. A única diferença é que eu vou levar essa experiência, gravando ali o momento, para a galera da internet. E quem faz todo esse trabalho de edição de corte é o meu irmão. Legal. Então, quando eu comecei ali... Você fica só com a corte melhor ainda, é só para ver a fataleza. É, é. Fica ali. No começo, é bem legal. Hoje, o público já cobra. Eles querem a reação, eles querem o vídeo. Às vezes, eu não consigo gravar. Eu tenho meus compromissos, que são prioridades. Então, mas hoje é isso. Meu, vocês vão gravar, vocês vão gravar, e assim vai. Então, eu agreguei ali no canal, no começo não tinha nada de inscritos. Quando começava, a gente postava vídeos, nós mesmos querávamos várias contas ali, para acessar e dar like, para ver se o negócio alavancava. É, porque é muito difícil, e a gente sabia disso. Meu irmão desanimou, no começo eu falei, cara, calma, que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Em quanto tempo vocês subiram o seu canal para comentar hoje? Olha, foi em 2021 que a gente iniciou, e no começo do ano, quando foi no final do Paulista, em 2021, que o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras, aquele vídeo da gente comemorando ali, reagindo àquele jogo e comemorando, foi o vídeo que estourou, o primeiro vídeo que estourou no canal. A gente gravou, postou, na época a nossa média era 100 visualizações, contando com as 99 nossas. É, aí nesse vídeo a gente gravou, era domingo, subiu o vídeo ali por volta das 8 horas da noite, 9 horas, e aí eu fui para casa, eu gravo e vou para a minha casa. E aí eu em casa... Ele que sobe também no canal. Ele que sobe, tudo. Aí, quando foi meia-noite, uma hora da manhã, minha esposa me acorda. Yab, 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 Yab. Eu falei assim, meu, o vídeo está com 4 mil visualizações. Eu falei, nossa, 4 mil visualizações. Ela falou, meu, eu sonhei que o negócio ia para mais, o negócio não para e está subindo e tal. Eu falei, não, que bom, legal, interessante. Vamos ver o que vai dar. E aí o vídeo atingiu 40 mil naquela época. Foi quando a gente chegou em mil inscritos. Mil inscritos? Mil inscritos. E 40 mil é galera, hein? É, gente. É, a gente já quase chegou em mil inscritos. Eu não me lembro muito bem. Em bastante tempo. Mas para monetizar, e o canal não estava monetizado, para monetizar são as regras do YouTube. São 4 mil horas de vídeos assistidos e mil inscritos. E a gente não tinha isso. Depois disso, você tem que solicitar a verificação do seu canal. Eles vão verificar o conteúdo, ver se está dentro da diretriz do YouTube. Aí sim eles monetizam o seu canal. Aí eu falei, poxa, agora vai. Aí dali, passou uns dias, teve alguns outros jogos, aí voltou a média, porque assim, a reação, a mídia daquele vídeo vai muito do que acontece ali no jogo, do que repercute, então se gera muita repercussão, se tem muita gente assistindo, vai assistir e assistir. Oscila um pouco, né? Isso não é linear, assim. A galera acha que só chegou, agora vai para sempre. Não, não, depende, a gente depende muito do que acontece no jogo. A nossa reação é do jogo. Então se o jogo não acontece nada, não gera todo mundo. E aí teve, passando isso em alguns jogos, teve um jogo contra o Flamengo. E aí esse jogo contra o Flamengo, a gente começou ganhando de 1x0, a gente extravasou um pouquinho ali nas comemorações, achando que o jogo já estava ganho, e era isso, e de repente o São Paulo tomou 5 gols. Acabou o jogo 5x1 para o time do Flamengo. Só que eu já tinha extravasado na comemoração do primeiro gol. Já tinha garantido ali, né? Meu irmão, e aí? Olha só o que você fez. Olha o que a gente fez. Comemoração da Hora. É, vamos levar isso, cara. Puta, a gente... Isso de pensar de subir, se ia subir no canal aquele vídeo. E agora? Ah, eu falei, ah, sobe, cara, somos nós. É verdade, né? A gente sempre fez isso, e é isso. Cara, quando a gente subiu esse vídeo, cara, o que a gente recebeu de mensagem, na época a gente era um canal pequeno, só que só no nosso canal bateu mais de meio milhão de visualizações nesse vídeo, só que aí a galera pega esse vídeo e coloca em outras mídias. Eu via esse vídeo no Facebook com 4 milhões de visualizações. Foi que saiu matéria até, não saiu matéria? Não, a matéria saiu na UOL. É, eu vi isso aí. Saiu um vídeo meu na UOL. Nem era esse vídeo. Não, isso aí foi um pouco mais recente. Isso aí foi lá em 2021. Aí a gente... Cara, a nossa imagem foi ali, porque a nossa imagem foi pro Brasil inteiro. O Michel Futebol, cara, foi pro Brasil inteiro. Diversos outros canais usaram essa imagem. A galera divulgou muito isso. E dali a gente atingiu 20 mil inscritos. Ai, sim. Monetizou o canal, atingiu umas horas. Eu falei, agora vai, agora vai. E aí a gente começou a atender os pedidos de outros torcedores. Eles mandavam mensagem. Poxa, grava o... Porque eles gostaram da nossa reação. Eles falaram assim, poxa, eu sigo vocês. Grava o jogo do meu time. Grava esse jogo. Então, atendendo aos pedidos, a gente começou a gravar outros jogos. Legal, hein? E aí a gente teve um problema com a plataforma, com o primeiro canal, quando já estava 30 mil inscritos, quase 30 mil. E a gente teve que criar um outro canal. Foi difícil a decisão. Foi num momento, eu falei, cara... O problema... Eu tô tanto com o canal. Assim, e o canal tá lá, tá aí aberto ainda. Tá monetizado, tá tendo visualizações. Os vídeos não sumiram. Mas tá lá, mas a gente tinha que fazer outro, porque a gente tava perdendo alguns recursos lá. E o YouTube não conseguia resolver pra gente. A gente entrou em contato e tudo mais. Deu um banho lá. É, eles não conseguiam resolver. Aí eu falei, ah, vamos criar outro. Poxa, mas do zero. Eu falei, meu, acho que agora vai ser um pouco mais fácil. A gente vai ter um público. A gente avisa. A galera vai lá ajudar. Será, será, será. Eu falei, cara, vai. Isso foi em 2022. Aí ele falou, cara, de novo. Aí eu falei, vai que vai dar certo, cara. Mais uma vez eu falando, vai, confia no que eu tô falando, vai dar certo. E aí ele criou. Aí fizemos um videozinho no canal, tipo, galera, tínhamos um problema, se inscreve lá e tal. Rapidamente, a gente já tava com 4, 5 mil inscritos sem postar nada. Aí já é a galera que já conheceu. A galera que já conhecia. Aí eu falei, aí, tá vendo? Dá certo. Passou, a gente custou, acho que uns 3, 4 vídeos pra atingir lá a quantidade de horas necessárias pra monetizar. Monetizou o canal. E aí veio um, teve um video contra o Flamengo, de novo, de novo contra o Flamengo. E São Paulo tomou, acho que 4 a 0, 4 a 1. Eu não me recordo, porque a gente tomou tanto gol, só que esse video bateu mais de um milhão de visualizações. Aí foi ali que eu falei assim, ó, o negócio virou. Parece que o negócio virou. E aí, assim, a responsabilidade é sua, o canal, ele sempre deixa eu falar, o canal é nosso, só que eu falo assim, ó, eu não posso assumir compromissos com vocês, eu não posso assumir compromissos com o canal, porque eu tenho a minha vida, eu tenho meus objetivos, eu tenho o meu foco, que é a engenharia. E quando eu puder, eu venho aqui acompanhar, gravar junto com vocês, quando eu não puder, eu não venho. E aí o negócio foi. 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 130 mil, 132, e diversos vídeos, outras plataformas também que tem vídeos nossos. Então, hoje eu entendo que nesse ramo, nossa imagem disseminou de uma maneira que é onde você coloca lá, a galera vai entrar, vai saber quem é. Aí, é uma vida assim que eu ainda não absorvi, eu não entendi muito bem, porque é muita gente, é um outro mundo. É um outro mundo que não é o meu objetivo entrar, mas aos poucos... A galera, todo dia, eles estão na cara, cara. Ali não, é vocês e uma câmera, né? Você vê o público, né? É, engenharia é outro negócio. Engenharia é minha vida, é outro propósito, é um propósito social, é construir empreendimentos, horadias, realizar sonhos das pessoas. Mas tudo isso ali, por trás dos bastidores. As pessoas não sabem o que a gente faz, o que a gente passa, para que aquele sonho dela seja realizado. E pode ter certeza, a gente passa muita coisa difícil, muitos desafios e é muito gratificante quando a gente entrega o empreendimento. Você vê pronto, né? Cara, a gente entrega, a galera recebendo, a galera feliz, isso é muito gratificante. Não importa o que você passa ali na... para a execução daquele empreendimento. Você entrega, é gratificante demais. E o lado youtuber, é gratificante a galera mandando mensagem para você. Pedindo mais reações. Pedindo, falando que é seu fã. Às vezes, assim, eu não trabalho muito o Instagram, mas muita gente me segue. Será que eu tenho mil e quinhentos mil... Me segue, simplesmente me segue. Porque gosta de mim, ou gosta do canal, e às vezes eles mandam umas mensagens. Né? Oi, tudo bem? Então... Aí eu pego, quando eu tenho tempo, eu vou lá e respondo. Eu falo, oi? Beleza? Tá falando. A pessoa, meu Deus, eu não acredito que você respondeu. É que legal. E tal. Aí eu falei, eu falo assim, eu falo assim, cara, mas por que eu não te responderia? Eu sou uma pessoa normal, assim como você, eu tenho meu trabalho e tal. Acessível, né? Só que aí as pessoas sempre falam, cara, vai muito além do que um react. É muito além de uma reação. Vocês não sabem a importância... Já é uma identificação. É. E a importância desses vídeos que vocês fazem pra gente que acompanha. Ou o cara que acompanha com o pai, com o filho, com a esposa. Eu já teve histórias aqui de alguns inscritos, seguidores, pessoas que me seguem e falam assim, Cara, eu comecei a ver vocês e eu não tinha muito contato com o meu pai, a gente era meio distante e tal. E eu comecei a mostrar o vídeo pra ele e tal. E hoje a gente assiste o jogo junto, a gente espera pra ver a reação de vocês. Isso aproximou muito a gente. E assim também o pai com o filho. Cara, é muitas histórias que eu recebo assim. E isso também é gratificante. Então, tudo que eu faço, eu vejo assim uma gratificação imensa de ambos os públicos. Desde a internet até o público ali que recebe o apartamento. Você ouve as histórias da galera, o quanto foi difícil eles conquistarem aquilo ali. E saber que a gente fez parte disso, isso também não tem preço. Eu acho que, olha, eu... Na verdade, assim, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter participado aqui. Porque assim, a gente imagina muita coisa, a gente vai fazer perguntas, vai falar de ganharia, vai falar de futebol. Só que assim, a gente levou lições pra casa aqui, entendeu? Porque tanto de perseverança ali, quanto de você... A importância de você estar preparado, de você ter uma energia positiva, de você se doar ali. Que eu acho que é a parte mais importante pra gente atingir nossos objetivos, né? E, mais uma vez, aí, agradecendo a sua participação... Deu uma cagada aqui, né, Rodrigo? Não, vai falar, agora fala no final, só. Ah, meu Deus. Então, mais uma vez eu queria agradecer a sua participação aqui. Porque a gente recebeu uma lição de vida aí, várias, né? Cada passo que você foi contando aqui, eu, pelo menos, absorvi bastante coisa legal de, tipo, como você tem que ter uma perseverança, como é importante você estar preparado. E como é importante você gostar do que você faz. Porque a percepção que a gente teve aqui é, tanto na sua parte de engenharia, quanto a sua parte ali, do seu hobby ali, que é um canal do YouTube, você gosta do que você faz. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, não tem como não dar certo. Pra mim, essa é a lição mais importante que eu recebi aqui. Espero que tenha sido tão prazeroso pra você conversar com a gente, quanto a nossa honra de receber você aqui. E a gente teria assunto aí pra uns 3, 4 vídeos aí, pra falar com você. Porque, realmente, a gente tem histórias. São 12 anos, muitas histórias, mas não dá pra contar tudo aqui, quem sabe numa próxima oportunidade. Então, é isso mesmo. Mas que fique aí, como você falou, essa história, essas lições. A galera, se preparem, porque vocês nunca vão saber quando a oportunidade vai bater na porta de vocês. E não parem de buscar. De acreditar também. Parem de acreditar e sejam, assim como eu sou, um cara muito positivo. Isso te traz uma energia fora do comum. E te abre portas. E pra quem ficou curioso, a gente vai deixar o link do canal, porque, né, agora a gente já falou tanta coisa do canal aí, que a pessoa que quiser ir lá compartilhar ou participar dos reactos aí de vocês, montar o canal, pra vocês acompanhar. Quem já conhece e tá vendo o vídeo, deixa o like, compartilha também. Se inscreve no canal. E é isso, muito obrigada. E agradeço mais uma vez. E pela sua participação. Até a próxima. E até a próxima.